O presidente Renan declarou de uma maneira absolutamente prelevitória. Enquanto eu for presidente, disse ele, não será lida sequer nenhuma medida provisória se o Senado não tiver pelo menos sete dias de prazo para examinar. Com compromisso solene que ele assumiu perante o Senado, com apoio de todos, e sem dúvida nenhuma será mantido. São duas medidas provisórias de grande importância. Há uma previsão de, em caso de urgência constitucional, se poder votar. O regimento prevê isto. Nós vamos ter a partir da quarta para a votação, quarta-feira, antes de um feriado. Eu tenho que dizer aqui que já não é fácil, normalmente, se colocar um quórum de votação. Dentro de uma polêmica como essa, não é fácil. Há um risco muito grande de perdermos duas importantes medidas provisórias se não tivermos o entendimento. Aqui, eu aprendi de que você só pode dar por vencido quando expira o prazo. Portanto, até o dia 3 de junho, que é uma segunda-feira, nós estaremos discutindo essas medidas provisórias. Há um compromisso do presidente Renan Calheiros de estabelecer sete dias. E não pode ser essa prática seletiva. Vale para uma medida provisória, porque interessa mais ao governo, e não vale para outra, que interessa menos. Não, tem que ser uma prática geral e restrita.